Música O que você tem? A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de papai Música O que você tem? A felicidade Se eu pensei que fosse Brincadeira de papel Jamais penso Se iludir Mas o meu papai Noel não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É o primeiro Que não tem Anoiteceu Anoiteceu Os filhos Reveu A gente ficou Feliz ao tentar Papai Noel O que você tem, a felicidade, pra você virar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Vem essa felicidade, eu pensei que fosse um brincadeira de papel Jamais tem o que eu pedi, mas o meu Papai Noel não tem Com certeza já morreu, vou então feliz É ver o que nós temos Anoiteceu, o sino germeu A gente ficou feliz a cantar Papai Noel, vê se você tem A felicidade, com você virar A felicidade, com você virar A felicidade, com você virar A felicidade, com você virar